Aqui na Vejinha, a gente escolhe agradecer ao invés de reclamar. Vamos aproveitar o fim de ano para lembrar o que de melhor rolou na cultura e na gastronomia da cidade? Fique de olho que eu conto ainda o que vem por aí para abalar 2019. A melhor peça, segundo o nosso crítico de teatro, Dirceu Alves Jr., foi Love, Love, Love. O drama mostra uma família desafiada pelas transformações políticas e comportamentais estabelecidas durante mais de quatro décadas. Na sequência veio Elza, o espetáculo que melhor traduziu as turbulências do polêmico ano de 2018. Com direção de Duda Maia e texto de Vinícius Calderoni, a biografia musical da cantora Elza Soares fugiu da narrativa tradicional e transformou a artista dura na queda em um símbolo do povo brasileiro. A agenda de shows internacionais foi intensa, mas a repórter de música Juliane Moretti escolheu dois pontos altos. O veterano do pop rock internacional Phil Collins entrou de bengala no palco, mas impressionou todo mundo com a sua voz. Já a Roger Waters rendeu polêmicas, mas tornou impossível ficar indiferente ao coral de crianças cantando Another Brick in the Wall. No time brasileiro, o pódio fica com Chico Buarque e os tribalistas. Neste ano, tivemos uma amostra de arte avaliada com cinco estrelas pela nossa repórter Tatiane de Assis. Foi Mulheres Radicais, a arte latino-americana, que esteve em cartaz na Pinacoteca. Outra exposição que, inclusive, entrou no ranking de melhores do ano do New York Times foi Histórias Afro-Atlânticas, que se dividiu entre o MASP e o Instituto Tomiotaki. Miguel Barbieri Jr., nossa estrela da coluna de cinema da Vejinha, escolheu o filme francês 120 Batimentos por Minuto, um estupendo registro de época com as dores de quem viveu intensamente o drama da luta contra a AIDS. O representante nacional é o Beijo no Asfalto, com direção de Murilo Benício e um elenco incrivelmente empenhado. O editor sênior da Vejinha, Arnaldo Lorenzato, não tem dúvidas. Em Gastronomia, 2018 foi o ano do Vista, que estreou no topo do prédio do Mac USP. É um destino certo para passar horas agradáveis, tirar ótimas selfies, mas não só isso. A cozinha brasileira do chefe Marcelo Correia Bastos é a melhor da cidade. Na seleção de atrações imperdíveis confirmadas para o próximo ano, estão um novo espetáculo de tirar o fôlego do Cirque du Soleil, uma grande mostra da Tarsila do Amaral no MASP e shows internacionais de Paul McCartney e Ed Sheeran. Quer mais? O chefe Rodolfo de Sanches abre as portas do Julieta. Mel Lisboa interpreta o papel que foi de Nicole Kidman na peça Dogville e os Los Hermanos prometem encher o Allianz Parque. Pode chegar 2019. Nós aqui da Vejinha estamos preparados. Vejinha estamos preparados. Veja a Vox Brригada. Vox Briga.